Bom dia, tudo bom queridos? Bom, desculpa estar agora dando satisfação a vocês, mas a rambareta sem sinal dá claro, então estou sem comunicação. Eu fiz a minha via sacra hoje já e a régua feriu 258, tá? Às sete e meia da manhã estava marcando 258 na régua, né? Então, uma baixa assim enorme, as águas estão baixando, a lagoa já nota uma baixa muito grande, no sentido de a gente poder ver as ruas, né? Ali mesmo pela rua da Cibislândia ali e a do Caramuru, Adelino de Souza, então a gente já está enxergando ela. Então é uma vitória muito grande, sabe? A gente poder estar enxergando as coisas, vendo as baixas das águas. As águas que se encontram dentro dos bairros Cibislândia e Caramuru, elas também estão baixando, tá? Elas já deram uma recuada grande. Infelizmente eu não pude fazer os vídeos ao vivo ali, né? Para mostrar realmente como está, porque o sinal, eu estou sem sinal aqui. Então eu estou aqui em um posto de gasolina, estou pegando o Wi-Fi da turma aqui, para poder comunicar a vocês que o cenário já é outro, muito diferente. Eu fiz alguns vídeos, então espero postar em breve eles aí, para vocês terem uma noção de como é que estão as coisas. Tá, queridos? Então, lagoa medindo 258 a 7,5. Eu acredito que está lá, esteja se mantendo aí em 2,60, 2,65. O vento é um vento terral, um vento que nos ajuda muito. E a intensidade para nós desse vento bom não interessa se é forte ou fraco, né? Então, ele está... como é que está? Tudo bom, velho? Certinho? Obrigado pela sua foto. Ué, que isso? Estamos aí para se ajudar. Eu acho que agora é a hora, né? O cabeção é... Vem, 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 sim. É o cabeção? Claro, claro. A gente está lá tratando ele. Ele é nosso, né? É nosso, sim, senhor. É verdade. Então, o vento, a intensidade dele não nos importa, porque ele está um vento de terra para dentro da lagoa, então é um vento muito bom. Então, é só alegria, né? As águas estão baixando, a régua feriu 258 às 7, 20 da manhã, a hora que eu passei lá. Então, está tudo se encaminhando para a glória, né? Graças a Deus está tudo certo, né? O sol está tímido, está um tempo nublado, mas, graças a Deus, não está chovendo. Tá, queridos? Então, essas são as notícias. Isso aí é o que eu tenho para relatar para vocês hoje. Ah, algo mais, espera aí. Às 10 horas, o pessoal da Equatorial está indo para os bairros lá, Sibizandia e Caramuru. Eu acho que hoje vai ser o Caramuru. Eles vão conectar as redes elétricas, né? Vão desligar as devidas e ligarem as outras que estão aptas a ser ligadas, né? Então, às 10 horas da manhã, esse pessoal da Equatorial vai fazer o religamento das luzes. Então, já dei aí umas 4, 5 notícias aí boas para nós, tá? Água baixando, vento favorável, a luz elétrica já está para sair. Então, é só alegria. Tá, queridos? Eu vou me despedir de vocês aqui. Vou me envolver com outras coisas aqui, tá? Mas eu desejo a todos um bom dia e vamos que vamos. Bom dia, gente. Muito bom dia, você que está chegando pela página. Muito bom dia, terça-feira, dia 28 de maio. 28 de maio, 2024, Rádio América, ao vivo, na orla da praia de Arambaré. Vamos que vamos com esse vento que deu à noite. Abaixou muita água, pessoal. Vamos. Isso aqui estava tudo alagado ontem. Aí a diferença que já deu com esse ventinho que deu do sul aí, abaixou bastante. E muita água descaída. Bom dia, bom dia. Terça-feira, o tempo é e meio fusque-fusque. Tem um solzinho lá para aquela região. Porto Alegre. Onde eu passei aqui, isso aqui estava tudo alagado. Olha como está hoje. Baixou com esse vento, foi uma beleza. Bom dia. Bom dia. Vamos que vamos, dá umas voltas. Dá umas bandas nas ruas de Arambaré. Terça-feira, temperatura 12 graus, ponto 5. 9 horas e 42 minutos. Vamos que vamos, gente. É terça-feira. A semana se vai. O mês também de maio está se indo. 28 de maio. E que vem o mês de junho. Aquele friozinho, aquele vento, para secar tudo, abaixar as águas. Bom dia. Bom dia. Os moradores aí, limpando a sua frente. E que vem o dia. Bom dia. Yep. Caiu mais árvore por aqui, acho que hoje Essa noite caiu mais Aqui destruiu todo Não, não, não Vera Lúcia Santos Bom dia Vera Uma ótima manhã E de terça-feira Vamos que vamos Dá uma olhada aqui Caiu mais uma ali Aquelas que estavam com a raiz já de fora Não aguentou o vento da noite Olha aqui Vamos Uma no lado da outra Tamanho dessa raiz já sabe Oh E aí Tchau, tchau. Douglas, bom dia, Douglas. Lagoa Baixa, baixou com esse vento que deu, Douglas. Essa noite aí baixou muito. Essa água estava aqui, onde eu estou. Ontem. Olha essa área que caiu também. Dá boca. Vera Clair, bom dia, Vera. Lisiane Júlio. Bom dia, Lisiane e Judiaria, isso mesmo. Mas vamos fazer o quê, né? Tem que levantar a cabeça e depois arrumar tudo direitinho, hein? Esperar baixar bem essas águas. Silvia Figueiredo, bom dia, amigo. Deus abençoe a todos. Obrigado, Silvia. E a lagoa está bonita, hein? Já está aparecendo ali o local quando a gente descia na beirinha da água, né? Baixou bastante essa água, coisa boa. Tchau, tchau. Vamos lá. Bom dia, Ana. Bom dia, amigo. Uma abençoada terça-feira a todos. Obrigado, Ana. Para ti também uma ótima manhã de terça-feira. Vamos que vamos ali no centro. Vamos ver na Inúbia ali como é que está. Vamos lá. 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 O que mais está chegando? Vou botar os óculos, senão não dá para ler, Belo Kiss, bom dia, muito bom dia Belo Kiss. Bom dia, como é que está, tudo, coisa boa né, que diferença tem essa noite já né, com esse vento. Entre o nosso amigo e o nosso inimigo. Também é, se ele virar daqui nós temos lascado né. Vocês vão limpando suas lojas, solzinho querendo aparecer. Bom dia, bom dia. Bom dia, senhor. Não tem como chegar lá né, vou só um zoom aqui para ver. Bom dia, Maiara Rocha. Maiara ali do Mercado e Azul Costa Doce, Bazar da Família. Muito bom dia a todos. Bom dia também o pessoal ali do Mercado Gaúcho. É o Mercado Gaúcho aqui na Avenida Presidente Varga. Mercado Campo Bom. Machado, Machado, Mercado, Mercado Arrose. A todo o comércio de Arambaré, uma ótima manhã de terça-feira e o solzinho está querendo aparecer. Baixou bastante aqui também. Ele vai para o posto Costa Doce. Bom dia, bom dia. 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 Bom dia, 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 bom dia, bom dia. Nossa figueira, figueira da paz. A CIDADE NO BRASIL Bom dia, Regina. Regina, presente, está bom aí? Graças a Deus, aqui em Pelotas está horrível. Como é que está aí, Regina? Está chovendo? Tempo nublado em Pelotas? Como é que está a situação aí? Porque a gente olha para lá, para a zona sul, para lá tem gente que está fechado o tempo lá de Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória, Chuí. Vamos que vamos. É terça-feira, 28 de maio e feriado quinta-feira. É, quinta-feira é feriado. Corpus Christi, dia 30 de maio. Corpus Christi, dia 30 de maio. Vamos? Corpus Christi, dia 34 de maio. Corpus Christi, dia 34 de maio. Corpus Christi, dia personalizar. Corpus Christi. Corpus Christi, dia 49 de maio. Regina, eu estou em Porto Alegre, mas tenho familiares em Pelotas, está tudo alagado Regina, aqui em Canoas, Matias está alagado É o nosso bairro ali, Caramuru e Sibilândia também ali, ninguém passa lá, né? Como eu mostrei agora há pouco ali, a divisa aqui da ponte João Goulart ali, trancado tudo Aqui, frio, querendo sair um solzinho, coisa boa Aqui está ameaçando o sol, vem, não vem Losiane Bom dia, gostaria de saber se já tem luz em Caramuru ou sou de Nova, Nova Harts Preciso limpar a minha casa, olha, Lusiane, que ontem eu fiquei sabendo, ainda não tinha luz Não sei hoje, melhorou o tempo, abaixou bastante a água, né? Não sei como é que está lá, mas se eu tiver mais informações, hoje à tarde eu entro ao vivo aí das ruas de Arambaré E aí passo a informação para ver como é que está de luz Mas as águas ainda estão altas lá no Caramuru e Sibilândia, né? Aqui nós temos o centro de Arambaré Caramuru, calçado na Presidente Varga Caramuru, calçado na Presidente Varga Caramuru, calçado na Presidente Varga Ok, obrigado, valeu, Lusiana Beijo, coração, guria Vamos que vamos Old Testament Aliás, calçado na Presidente Varga Ai, calçado no הב� Nein Mais a gente está dando bermula Vamos começar aqui Agora vamosES É isso aí, pessoal amado A gente por aqui vai encerrar a transmissão Nessa terça-feira Mas eu volto à tarde aí Pra ver como é que tá o clima Então vai ter aquele solzinho bom Vera Lúcia, pelo... Vamos ver o que a Vera escreveu aqui Pelo que foi falado hoje em outro vídeo A Equilateral iria fazer uma vistoria na... Ah, ótimo Uma informação da Vera Lúcia Coisa boa, Vera Obrigado pela informação Tá bom Que assim, ó Eu não... Às vezes eu entro na página da Prefeitura Porque a Prefeitura bota tudo que acontece ali O que dá... Mas eles estão numa correria assim Que não tem tempo pra nada Toda a equipe da Prefeitura Rute Rodrigues, bom dia, por favor Quando puder me responde Se puder me informar Se foi água na Travessa do Açogue Travessa do Açogue Aonde, ó, Rute? Aqui na Barco do Açadores Caramuru, Subislante Caramuru, não sei... Eu não posso te informar muito, Rute Como a gente não tem como passar lá Não tem nem como passar na ponte Nem fazer a volta e ir lá por Tapes Onde muita... Antigamente se vinha por Tapes, né? Na entrada em Arambaré Passava o Caramuru Tá tudo Ontem, quando eu fiz a entrevista com o prefeito ali O pessoal da equipe ali Da... Da defesa também Da defesa civil Falando que lá a água tava mais de um metro ali Alguns lugares do bairro Caramuru e Subislândia E não tinha nem como vir pela estrada lá De Tapes pra chegar no bairro Tudo alagato Sempre ali quem faz, às vezes, um vídeo Que consegue um barco Que é a JC Segurança Que eu largo sempre na página aí, tá bom? Vamos embora, gente? Cerrar aqui a transmissão Nessa terça-feira, dia 28 de maio Mas eu volto à tarde aí com Com mais informações das ruas de Arambaré Na orla da praia Você que começou a entrar... Entrou agora ao vivo Começa no vídeo No começo do vídeo Onde eu sempre faço abertura aí ao vivo Na beira da orla E vocês vão ver ali como é que tá a destruição Na beira da praia Essa noite caiu muita árvore também Aqueles que estavam com a raiz fraca Foi tudo pro chão Tá bom? Obrigado, Ruth Rodrigues Obrigado pela informação Obrigado, Ruth Um beijo de coração Elaine Beatriz Bom dia, bom dia Elaine Beatriz Souza Uma ótima manhã pra você, tá bom? Lagoa abaixou bastante Essa noite com esse vento que deu Ele baixou muito Você que tá chegando na página Você pode agora, quando encerrar aqui Você puxar ali no começo Vocês vão ver a azar O que eu mostrei ali ao vivo A lagoa que abaixou muito também Um beijo de coração Fique com Deus Uma ótima manhã de terça-feira À tarde estarei ao vivo aí Novamente nas ruas de Arambaré E na orla da praia, tá bom? Beijo de coração, gente Fique com Deus Boa semana também Valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.